Música Eu tenho uma caixa debaixo do braço Desde o dedo ao padeiro, estreleto do som O parâmetro é encariado de vidro Superando os prosaicos do meu rock and roll Do demônio mil anos que Deus me negou De montar outro mundo que me aí me somou Eu tenho uma caixa debaixo do braço O galento do sol é o meu, eu dourado De barco empregado, meu curso contra o vento Continuo com ele debaixo do braço Eu afasto o efeito corrosivo do tempo O demônio me deu asas que Deus me negou De montar outro mundo que me aí me somou Eu tenho uma caixa debaixo do braço Música 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 Quando os álcools eu muro todas as bolhetas E efeitos gravidantes que eu sinto no tempo Só o esqueleto do sol, ele vai derretendo O demônio me deu a nós que Deus me negou E notava que o mundo tenha ido e somou Eu tenho uma caixa aqui embaixo do braço O esqueleto do sol O esqueleto do sol O esqueleto do sol O esqueleto do sol